Vanderson Silva e seus teclados Eu quero tudo de novo Vejo seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olho nos olhos queimando-se tantos desejos Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas no nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados Pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis É muita paixão Eu quero tudo de novo Olho nos olhos queimando-se tantos desejos Eu quero sempre mais Mas como eu quero mais A como eu quero mais A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas no nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Música 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 Obrigado.